Música Durante as sessões aqui na Câmara é muito comum ouvirmos o termo emenda. Mas você sabe o que quer dizer? Emendas são modificações propostas para um projeto de lei. Elas podem ser classificadas como aditivas, supressivas, modificativas e gramaticais. Lembrando que, para ser aceita, a emenda deve estar de acordo com a matéria do projeto de lei. Tudo certo, ela ainda precisa ser apreciada em plenário pelos vereadores para passar a valer. Música